Boa noite a todos. Então vamos lá. Nós preparamos esta oficina, se faltando no último Enem, tá? O tema do último Enem, para que vocês possam ver como que é a estrutura da redação do Enem. Então vamos lá, gente. Vou pedir licença para vocês porque eu vou ler este texto e vou explicando porque eu preciso ler de algumas palavras-chave aqui que vão me dar subsídio para eu poder desenvolver o meu discurso com vocês, tá? A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa. Então o que é um texto em prosa? Existe o texto em verso e o texto em prosa. O exemplo que vocês estão tendo aqui de texto é um texto em prosa, tá? Eu vou preencher toda a linha, ok? Eu tenho que respeitar o final do meu período com o ponto, ok? Ó, então prosa é isso aqui. Aqui no caso eu deveria fazer o recuo do parágrafo, tá? Para vocês entenderem. Então texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo. O que é o tipo dissertativo argumentativo? Dissertativo é aquele que eu vou falar sobre um assunto. Argumentativo é que eu vou apresentar argumentos para defender o meu posicionamento sobre aquele assunto, tá? Nós vamos ver isso aí. Sobre o tema de ordem social, científica, cultural e político. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. O que tem a ser essas competências? Essas competências é o olhar que o governo tem, tá? Sobre o aluno que está terminando o ensino médio. Ele acredita que vocês têm plenas, as cinco competências plenamente desenvolvidas. Tá? Então, a partir de agora, quem ainda não assentou a cabecinha, é o momento de vocês já começarem a trabalhar com todas as disciplinas. Todas as disciplinas, tá? Porque muitas vezes o que vai ser discutido em uma aula de filosofia, de biologia, de física, pode ajudar vocês na hora de fazer redação. Tá? E, nessa redação, você deverá defender uma tese, ok? Uma tese, o meu posicionamento, o que eu sei sobre aquele assunto, uma opinião a respeito do tema proposto. Tá? Então, sobre aquele assunto, o que eu sei sobre ele, qual é a minha opinião sobre ele? Apoiado em argumentos consistentes, estruturados de forma coerente e coesa. O que que tem essa reforma coerente e coesa? Coerente é que eu não posso fugir do sentido, certo? Você ainda deve trabalhar com coerência e coesão. Coesa, eu vou usar os elementos coesivos, pra que meu texto possa fluir, tá? Mas nós vamos ver isso aí na frente. Demanda formar uma unidade textual. Por que uma unidade textual? Texto é uma unidade de sentido. Então, se eu começo falando sobre um assunto, eu tenho que terminar falando sobre aquele assunto. Eu não posso desviar em nenhum momento do meu texto. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Por que isso? Vocês estão terminando o terceiro ano de ensino médio. Pressupõe-se que tem domínio das regras gramaticais. Tá? Não é só questão de organização de ideias. É também o domínio da língua. Por fim, você deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto, que respeite os direitos humanos. Então, nós vamos ver. Agora, tema, tese, argumentos e a proposta de intervenção. Nós vamos trabalhar. Este é o esqueleto da redação do Enem. Certo? Nós vamos trabalhar com cada estrutura aí. Então, quais são as competências do Enem? Primeira competência, eu estou indo na língua portuguesa. Tá? Então, aproveite as aulas de língua portuguesa. Observe com carinho as correções que os professores fazem. Observe o que eles estão chamando a atenção ali, porque isso vai ajudar vocês na hora de redigir o texto de vocês. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. O que que vem a ser isso? Então, qual que é a proposta? Qual que é o tema? O quê? Então, eu tenho que falar sobre determinado assunto. O que que eu sei sobre este assunto? Aí que eu falo para vocês. Aulas de filosofia, de sociologia, de matemática, muitas vezes, pode me ajudar. Uma leitura que eu fiz de uma revista, uma leitura que eu fiz de um jornal, um jornal que eu assisti, tudo isso pode me ajudar. Então, é ali que eles vão olhar se vocês têm conhecimento sobre aquele assunto. Que conhecimento que vocês têm? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, a tese é o meu ponto de vista. Então, o que que eu vou falar para poder desenvolver meu texto? Aqui, gente, é quando nós vamos corrigir, que nós vamos observar se o aluno selecionou os melhores argumentos, se o aluno está sendo redundante, se ele está repetindo informações, se as informações que o aluno está trazendo são superficiais, se ele simplesmente está parafraseando o texto que eu dei como motivador. Então, aqui, nós estamos enxergando como é que vocês organizam as ideias de vocês, tá? Para poder trabalhar com o texto. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Aqui, nós vamos olhar de vocês a questão dos elementos coesivos. como é que vocês vão costurar os textos, tá? Fazer uso de pronomes relativos, pronomes demonstrativos, conjunções, evitar repetir palavras, certo? Fazer uso de pontuações. Tudo isso vai ajudar o texto que você tenha um sentido diferente. E, por fim, elaborar uma proposta de intervenção para o problema que vocês vão estar trabalhando. Não se esqueçam que a redação vem bem, ela apresenta um problema. E vocês têm que falar sobre isso. E, no final, vocês têm que apresentar uma proposta de intervenção. Como que é a solução? O que eu proponho para eu resolver aquele problema? Ok? Então, ali está um esqueminha. Primeira coisa é o assunto. Eu vou ler o assunto, tá? Então, o que eu sugiro para os alunos? Quando vocês pegarem o caderno, vocês vão lá na parte da redação. Abrem o caderno dos exercícios, das questões, vão lá na parte da redação. Aí, a primeira coisa que vocês vão fazer é ler. Vou vocês mostrar uma coisa aqui. Vocês vão ler qual que é o tema. Vão lá na proposta, qual que é o tema da redação de hoje. Ok? Aí, vocês vão ler os textos motivadores. Tá? Ler os textos motivadores, por que eu sugiro isso? Quando a gente lê um texto, eu tenho que ler com um propósito. Certo? Então, se eu já leio o texto sabendo qual vai ser o propósito da minha redação, eu já leio buscando informações que vão me ajudar na hora de elaborar a minha tese. Então, eu faço aquela leitura minuciosa. Tá? Volto novamente. Faço outra leitura, porque aí já estou relendo os textos. Faço uma outra leitura. E aí, eu já tenho condições de responder. O que eu sei sobre isso? O que eu sei sobre esse tema? E, diante disso, então, eu vou formular a minha tese. E aí, então, formulei a minha tese, eu já vou pensar na estrutura da minha introdução. O texto dissertativo está aqui, ó. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, eu vou trabalhar com a contextualização. O que é contextualização? Eu vou anunciar para a pessoa que vai corrigir a minha redação, qual que é o assunto do meu texto. Então, eu vou contextualizar. Aqui, é aquela competência, a segunda, que vai olhar se vocês têm conhecimentos sobre aquele assunto. Então, é onde eu posso trazer uma leitura de um jornal, uma leitura, vamos dizer, um fato que aconteceu no país, ou no próprio mundo, vamos dizer assim. Embora a redação do Enem aborde o problema em questão do Brasil. Um fato histórico, melhor dizendo, para vocês, um dado estatístico, eu posso colocar aqui, para eu poder contextualizar. Vocês vão ver vários exemplos. Aí, eu apresento a minha tese. O que vem aqui agora, proposta de intervenção, é como se fosse um resumo da minha proposta de intervenção. Esse terceiro item na introdução não é obrigatório. Vocês vão ver exemplos de redações que tiraram nota mil e que não fizeram aquele terceiro item. que é a proposta de intervenção, lá na introdução. Porque ali, na realidade, não é a proposta em si. É uma súmula, um resumo. Sinaliza sobre o que vai falar. Lá na parte do desenvolvimento, então, eu vou trazer argumentos que vão defender a minha tese. O texto tem que estar todo deemarrado. Certo? Então, no desenvolvimento, eu vou trazer argumentos que vão desenvolver. Vocês vão ver com os exemplos que eu trouxe. E, na conclusão, eu vou retomar a minha tese. Eu vou retomá-la aqui. Como que eu vou retomar? Fazendo uso de uma paráfrase. A minha tese, eu vou trazer com outras palavras para abrir o meu barato de conclusão. E, em seguida, eu vou apresentar a minha proposta de intervenção. Se vocês seguirem este esqueminha... O que eu posso falar aqui? Já escreve. O que eu posso falar aqui? Já escreve. 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 Pronto. Aí, vocês vão fazer a prova. Pronto. Já vão fazer a prova. E pronto. Vão fazer a prova tranquilos, sabendo sobre o que se trata a redação. Tá? Deixe uma hora para a redação. Terminou de fazer a prova, agora vamos trabalhar com a redação. Então, vocês já têm até um esqueletinho, esqueminha pronto ali, esperando vocês para poder formular. Ou aquele que gosta de fazer a redação primeiro, fique à vontade, é o critério de vocês. Tá? De todas as provas... Aliás, das provas que eu olhei no Enem, eu só encontrei uma prova que havia um texto dentro dela. Então, o Enem, cada questão tem um texto, né? Pequeno, mas tem. Um texto que tinha relação com a proposta de redação. Então, fica aí uma dica. Quem gosta de fazer a primeira redação, ou quem gosta de fazer a redação por último, pode, quem sabe, no decorrer da prova, encontrar algum texto que tenha informações que possam ajudar lá na redação. Então, vamos lá, moçada. Vamos entender, então, aqui, ó. A introdução. Eu coloquei lá para vocês novamente. Contextualização, mais tese, mais o resumo da proposta de intervenção. No mínimo, perdão, no máximo cinco linhas. Por que está esse critério aí? Isso aí é uma coisa engessada, eu tenho que obedecer rigidamente? Não. Mas vocês só têm 30 linhas. Então, vocês têm que ter um pouquinho de controle da quantidade de linhas que vocês vão usar em cada parágrafo. Tá? Então, aqui está mais ou menos dividido assim. Cinco, seis, seis. E o último lá, cinco. Tá? Vamos imaginar assim. Cinco, sete, sete. E o outro, mais ou menos, cinco. Por que, gente? Quando nós vamos corrigir uma redação, ao batermos o olho na redação, a gente já enxerga a estética do texto. A gente já enxerga a letra. A gente já enxerga se o aluno respeita espaçamento de parágrafo. Se o aluno respeita margem. Tá? Porque nós somos, como é um texto em prosa, nós somos obrigados a escolhermos até o final da linha. Ok? Então, se existe um parágrafo muito grande, um outro muito pequeno, então isso vai já interferir no nosso olhar. Pode não interferir na nota, mas já interfere no nosso olhar. Como que a gente enxerga aquele aluno ali? Ele teve o cuidado? Certo? Uma outra dica que eu dou para vocês, que o parágrafo, ele tem que ter, no mínimo, dois períodos. Tá? Quem faz um parágrafo, um período só, ele já está errado. Dois períodos. Tá? Então, voltando ali, introdução, então vocês viram, né? Eu vou contextualizar, vou apresentar a minha tese, vou apresentar um resumo da minha proposta. Na parte do desenvolvimento, eu vou usar os meus argumentos. Aí vocês viram que eu coloquei lá, porquê um, porquê dois. Tá? Então, por que eu coloquei esses porquês? Quando eu pego um assunto novo, que eu tenho que redigir um texto, eu leio outros textos motivadores, olha a proposta, olha onde é o tema. Aí eu penso comigo, o que que eu sei sobre isso? Guardem bem isso, gente. O que que eu sei sobre isso? É lógico que vem uma resposta na minha cabeça. Que eu tenho que fazer essa pergunta e buscar os conhecimentos que eu tenho, né? O que que eu sei sobre isso? Aí eu formulo aquela frase. Pode ser uma frase negativa, interrogativa, afirmativa, não importa. Eu faço a frase. Quando eu for fazer o desenvolvimento, ali tem uma dica pra vocês, então que seja algo obrigatório. Eu faço a pergunta pra tese minha. Eu leio a minha frase e pergunto, por quê? Aí vem uma resposta, eu anoto aqui a resposta. Torno a lei de novamente a tese e faço de novo a pergunta, por quê? E vem outra resposta, eu anoto aquela resposta. Aquelas respostas que eu dei por quê, por quê, por quê, dois, correspondem, podem corresponder ao tópico frasal dos meus parágrafos do desenvolvimento. O que que é o tópico frasal? É a informação mais importante do parágrafo. Certo? É a ideia que vai ser defendida no parágrafo. Então, fica a dica aí. E no parágrafo de conclusão, como eu já disse na mensagem anterior, a retomada da tese e a proposta de intervenção. Então, vamos lá, galera. Desafios para a formação educacional de estudos no Brasil, de 2017. Eu gostaria que vocês sinalizassem pra mim, onde está a tese? O que que eu sei sobre os desafios para a formação educacional de estudos no Brasil? Então, quando vocês pegarem o tema, a primeira coisa que vocês têm que fazer é perguntar pro tema. O que que é desafio? O que que é desafio? O que que vocês me respondem? Coisa difícil. As dificuldades para a formação educacional de pessoas com deficiência auditiva. Então, o que que eu sei sobre as dificuldades da formação educacional, quer dizer, pras pessoas que têm deficiência auditiva poderem estudar aqui no Brasil. O que que eu sei sobre isso? Olha lá, eu faço essa pergunta. E aí, a resposta que vem pra mim é a minha tese. Pelo menos eu trabalho assim. Vamos lá. Leiam pra mim e tentem me dizer qual que é a tese deste parágrafo de introdução. Onde está a tese? Todos concordam com ele? Vamos ver? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há 45 milhões de indivíduos portadores de alguma deficiência no país. Isso aqui é a contextualização. Veja que essa informação pode ter pego de uma aula de biologia, pode ter ouvido de uma informação no jornal, ok? Mas, olha, conhecimento de mundo, conhecimento periférico, conhecimento de outras áreas. Colocou lá. Vamos lá. Você falou isso não está errado, não. Apesar do ângulo contingente populacional e dos avanços dos direitos desta camada da sociedade, esses brasileiros não dispõe de uma inclusão educacional plena, sobretudo os estudos. Ali está a tese. Qual que é a tese dele? Que as pessoas com deficiência no Brasil não têm uma inclusão plena, embora sejam muitas pessoas. Ok? Essa é a tese. Embora seja um grande número, as pessoas deficientes auditivas não têm uma inclusão plena aqui no Brasil. Essa é a tese. Então, o que eu sei sobre os desafios para a formação educacional de estudos do Brasil? Eu sei que essas pessoas, embora sejam em grande quantidade, elas não têm uma inclusão plena. Essa é a minha tese. Minha não. Do aluno que fez. E aí, gente, o que eu coloquei em vermelho para vocês é uma súmula, um resumo da proposta de intervenção que essa pessoa usou lá no barato de conclusão. Esse cenário desafiador. Isso aqui é um recurso coesivo. Que cenário é esse desafiador? A falta de uma inclusão educacional plena. Então, ele está retomando o que ele disse lá atrás. Demanda adoção de medidas mais eficientes por parte do poder público e de instituições formadoras de opinião a fim de garantir uma melhor qualidade de vida aos deficientes auditivos. Então, veja que aqui eu estou apresentando a vocês uma introdução de uma redação nota mil. E ela tem contexto, tese e resumo do que vai ser trabalhado lá embaixo. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos lá. Mesmo tipo de exercício. Localize para mim a tese. Onde está a tese? Certo? Até onde ela vai? Onde ela está? Onde ela está? Muito bem. Olha lá. Em razão do seu caráter excessivamente militarizado, a sociedade que constituía cidade de Esparta, na Grécia Antiga, mostrou-se extremamente intolerante com deficiências corpóreas ao longo da história, tornando constante, inclusive, o assassinato de bebês que as apresentassem, por exemplo. Então, gente, nesse contexto aqui, o aluno colocou o conhecimento de história. História geral. Ele não se focou somente na história do Brasil. Olha lá. Está dizendo a nós que lá na época de Esparta, lá na Grécia Antiga, Crianças que nasciam com algum defeito no corpo, defeito físico, elas eram assassinadas. Olha lá. Agora vem a tese. Passado mais de dois mil anos, essa prática tenebrosa, quer dizer, matar crianças que nascem com alguma deficiência, ainda é deploravelmente perceptível, sobretudo em países subdesenvolvidos como o Brasil. A existência de atos preconceituosos perpetrados contra essa parcela da sociedade, que são motivo primordial para que se perpetuem como difícil a escolarização plena de deficientes auditivos. Então, qual que é a tese aqui? Está dizendo para nós que a nossa sociedade, ela é preconceituosa, ok? E por causa desse preconceito, torna difícil o quê? A escolarização plena de deficientes auditivos aqui no Brasil. Olha para vocês verem a tese. É lógico que ali, passado mais de dois mil anos dessa prática tenebrosa, eu estou retomando o meu contexto para eu poder apresentar a minha tese. E por fim, esse panorama nefasto, que panorama é esse? A questão do preconceito, né? Suscita ações mais efetivas, tanto do poder público, quanto das instituições formadoras de opinião, como o escopo de mitigar os diversos efecílios postos frente à educação dessa parcela social. O que eu percebo aqui? O autor desse texto, ele tem um vocabulário trabalhado, como vocês estão vendo aí. Não sei se é, se faz parte do vocabulário de vocês, mas ele usa, olha, mitigar, escopo, vejam bem, tá? Isso aí é um critério que nós olhamos para ver o nível do aluno aí no vocabulário. Ah, o EMEI apresenta para nós um assunto. Quando eu leio o texto, eu falo, esses textos aqui falam o mesmo assunto. Apresenta para nós o tema, lá na proposta de redação, e eu tenho que formular a tese. Então, o que é assunto? O que é tema? O que é tese? Eu coloquei para vocês ali, já com as cores, para vocês perceberem o que é assunto, tema e tese. Suponhamos que vocês fossem fazer, tivessem que ter que fazer a redação do ano passado. O assunto é manipulação do comportamento. Ok? Quando se fala em manipulação, o que vocês lembram? O que é manipulação? Controle. Muito bem, controle. Então, quando vocês falaram do desafio, vocês têm que falar o que é manipulação. Do comportamento. Controle do comportamento. Como que o comportamento pode ser manipulado? Por meio de autoridade, por meio de informações, eu tenho que começar a pensar. Então, olha lá, como é que eu sou influenciada no meu comportamento ser controlado? Eu tenho que fazer pergunta para aquele tema que o Enem está me propondo. Por isso que eu falo para vocês, leiam a proposta de redação primeiro. Para vocês me façam pergunta para a proposta. O que é desafio? O que é manipulação? O que é manipulação de comportamento? Tá? Aí eu vou ler os textos, mas eu já vou ler os textos sabendo o que eu tenho que encontrar. Certo? Aí, eu vou colocar o tema que foi da redação. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, eu vou ler o texto procurando quais são os mecanismos de manipulação que a internet tem para controlar o comportamento do usuário. Olha, eu vou ler o texto para buscar essas informações. Olha lá. E aí, coloquei para vocês uma tese. Nos dias atuais, existem algoritmos especiais com a função de filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Eu juro para vocês que quando eu vi essa palavra algoritmos aí nessa tese, eu falei, nossa, mas o que que vem a ser algoritmos? Eu falei, nossa, como é que uma redação dessa aí eu não saberia fazer, porque eu não sei essa palavra? A hora que eu fui olhar lá nos textos motivadores, eu encontrei essa palavra. Eu falei, ah, entendi de onde ele tirou. Então, veja, olha, gente, o assunto manipulação do comportamento. O Enem me dá o tema. Então, eu faço pergunta para o tema. Vou ler os textos. O que que eu sei sobre este tema? Eu formulo a minha tese. Olha aqui. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um dos seus episódios é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica, mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Veja aqui que o contexto, o autor desse texto usou uma série de filmes que ele conhece, olha, e trouxe, apresentou o que que é, qual que é o perfil dessa série. Não diante da ficção, porque trata-se de uma ficção, mas nos dias atuais existem algoritmos especiais para a função de filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Por isso que eu falo para vocês, gente, veio o tema, o que que eu sei sobre isso? Olha lá, ele tinha conhecimento de uma série de vídeos, de filmes, e ele amava tudo. E olha lá, por isso torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados na internet. Vejamos o outro aqui. Olha lá, também usou do mesmo recurso, filmes. No filme, o jogo da imitação, o personagem Alain consegue prejudicar o avanço da Alemanha nazista, posto que decifrou os algoritmos correspondentes ao projeto de guerra de Hitler. Diante disso, pode-se observar, desde a segunda metade do século XX, a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos. Qual é o conhecimento que ele usou para o contexto? Vídeo, enfim. Contudo, mais, porém, contudo, entretanto, todavia, lá, recurso coesivo, contudo, diferentemente de tal contexto, qual contexto? Porque ele citou lá atrás, atualmente utiliza-se a tecnologia, muitas vezes, não para o bem coletivo, como representado pelo filme, mas para vantagem privada, mediante a manipulação de dados de usuários da internet. Olha lá, o que eu sei sobre a manipulação de comportamento dos usuários? Está lá. A internet manipula. Desta forma, é fundamental analisar as razões que fazem dessa problemática, a manipulação da internet, uma realidade no mundo contemporâneo. Vocês perceberam, então, a introdução? Como é que vocês vão trabalhar? Tudo bem, moçada? Então, já que eu tenho que montar a minha tese, é importante que vocês percebam qual é o tipo de tese que vocês vão trabalhar. Olhando para esse slide, é uma tese que apresenta um juízo de fato ou um juízo de valor? Coloquei um exemplo, foge a que nós estamos trabalhando de tema do Enem. Para vocês poderem me responder. Na tese que eu vou colocar na introdução, é um juízo de fato ou um juízo de valor? De fato. Eu não posso pôr juízo de valor. Por quê? Olha a diferença. A corrupção subtrai recursos originalmente destinados à saúde, educação e segurança. É um fato. Eu estou tratando como se isso realmente fosse a verdade. Na nossa realidade, é verdade. Olha o juízo de valor. A corrupção é um mal que deve ser combatido. Ali eu estou colocando de forma bem explícita a opinião. Não é assim que se trabalha na tese que eu vou colocar. Então, eu tenho que entender que eu vou redigir a minha tese colocando um juízo de fato. Tudo bem? Então, vejam lá. Outro exemplo para vocês. Aqui não vai dar para vocês enxergarem, talvez, a data. Eu coloquei aqui verde, né? Só para vocês pensarem a enxergar um outro detalhe que eu quero chamar a atenção. É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade. Nas mais variadas esferas. A exemplo da saúde, do transporte, transporte e das relações sociais. Isso aqui é uma coisa que todo mundo sabe. Então, veja, usou o conhecimento de mundo, colocou ali algo simples. Tá? Posso dizer assim, nível de informação baixo, se eu for comparar com os outros que trouxeram citações de filmes. Mas fez. No vez que apresentou o contexto, perfeito. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo. Pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Ali está a tese. Aí, o que eu coloquei de verdinho para vocês, é que ele desenvolveu a tese. Vocês têm que tomar cuidado se vocês vão querer desenvolver, senão vocês vão colocar argumentos ali que eram para estar no desenvolvimento da redação. Ele colocou, tal personificação, porque ele está trabalhando, né, interesse dos usuários, então, de acordo com cada usuário. Tal personificação se observa também na divulgação de informações, que dessa forma se tornam muitas vezes tendenciosas. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, se forem querer desenvolver a tese, para não trazer argumentos que vão comprometer a introdução, tá? A introdução é onde eu sinalizo que eu vou falar com o desenvolvimento. Nesse sentido, é necessário analisar qual tal quadro, intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. Presta atenção aqui, recurso coesivo, olha, nesse sentido, que está relacionado ao que foi dito aqui atrás. Tal quadro, quer dizer, o que está citado aqui, ok? Isso aqui é coesão. Eu estou falando e retomando o que foi dito sem repetir palavras. Ok, moçada? Então, eu estou chovendo em uma olhada porque isso é importante, tá? Estou frisando bem porque é importante vocês enxergarem a estrutura da introdução do texto de vocês. Olha lá. Introdução. Eu vou trabalhar com o contexto, vou apresentar aqui a apresentação, um contexto. É a apresentação do tema, né? E depois eu venho com a minha tese. Veja que ali não há apresentação da proposta de intervenção. E um menino tirou, um menino, um menino, não sei, tirou também nota mil. Olha, no livro de 1900... O livro? No livro de 1994, de George Orwell, É retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo a fim de moldar a opinião pública a favor de governantes. Então, veja que aqui, o autor desse texto está mostrando para mim conhecimento de um livro que ele leu. Olha como é que é importante a leitura. E ele, na hora que ele pensou, o que eu sei sobre isso? Ele relacionou o livro que ele havia lido com o assunto que ele tinha que trabalhar. Nesse sentido, a narrativa foca a trajetória de Winston, um funcionário contraditório, do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Olha, para vocês verem, então, o livro aborda a questão da manipulação. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas da inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande roda sociocultural. Então, vejam que aqui não tem a parte da proposta de intervenção. Por que que não tem? Porque ele se estendeu muito no contexto dele. Para contextualizar, ele foi muito além, para ele poder colocar a tese. Onde está a tese dele? Pode? Fora da ficção. É, aí ele começa fora da ficção, mas na realidade, você está errado não. O contexto está aqui, olha. Mas podemos dizer que a tese mesmo dele, está aqui, olha. Os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis aqui. Isso que você citou aqui, realmente você acertou. Se fosse uma prova e eu te perguntasse onde está a tese, você teria acertado comigo. Porque ali termina o contexto. Muito bem. Tudo bem? Introdução? Contexto, contexto, tese. Se eu quiser colocar uma prévia do que que eu vou apresentar de proposta, eu coloco. Caso contrário, não se faz necessário. Vocês viram no exemplo anterior que não foi usado. Tá? O que seria de vermelho ali. Para nós desenvolvermos a parte do desenvolvimento da minha dissertação, eu vou trazer argumentos que vão defender a minha tese. Então, eu leio a minha tese e pergunto, por quê? Isso é uma, eu falo assim, é uma estratégia que eu uso muitas vezes quando eu não vi bem a ideia. Por quê? Aí eu falo, ah, aqui eu vou falar sobre isso. Volto lá, por quê? Ah, aqui eu vou falar sobre isso. Certo? Nos parágrafos do desenvolvimento, eu também posso usar de recursos, igual vocês viram na introdução, para abrir o meu parágrafo. Abrir o meu parágrafo. Então, eu posso usar dados estatísticos, tá? Igual vocês viram lá, quantos milhões, quantos mil pessoas com deficiência auditiva. Eu posso trazer resultados de pesquisas. Olha lá, por isso que eu falo, importância de leitura. Importância de prestar atenção na sala de aula. Eu posso trazer argumento de autoridade. O que é argumento de autoridade? De acordo com fulano de tal, segundo fulano de tal, fulano de tal defende que, certo? Então, argumento de autoridade. Então, argumento de autoridade, eu trago a fala de alguém. Aí, vocês têm que tomar muito cuidado. Se vocês podem querer colocar a fala dessa pessoa com aspas, pressupõe que vocês sabem na íntegra o que foi que a pessoa disse. Então, se não tem essa certeza, parafraseiem a fala. Coloquem com as palavras de vocês. Fica mais seguro do que vocês usaram. De acordo com fulano de tal, né? Quanto, né? Que vocês usam muito, né? A questão da educação lá no indivíduo. Vocês podem colocar entre aspas ou não? Coloquem com as palavras de vocês. Fulano de tal, de acordo com fulano de tal, fará, certo? Que aí não tem aquele, não corre o risco de colocar uma fulano, entre aspas, de forma errada. Eu posso trazer argumentos de autoridade, eu posso trazer ilusões históricas. Olha aquele exemplo que vocês viram de Esparta, da Grécia lá. É uma ilusão histórica. Comparações, eu posso comparar, né? Duas realidades a critério de vocês. Mas não se esqueçam que no parágrafo da desenvolvimento, eu tenho que colocar os meus porquês. Porquê um, no parágrafo. Porquê dois, no outro parágrafo. Então, olha aqui. Aqui é um exemplo de um parágrafo do desenvolvimento de uma dissertação nota minha. Em primeiro lugar, é daquilo que vocês viram do livro 984, tá? Em primeiro lugar, é importante destacar que em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet. Consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informação a partir do uso diário individual. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive-se atualmente... Ah, isso é discurso de autoridade, olha. Quem que é esse filósofo? Eu não conheço esse filósofo. Então, eu tenho duas alternativas. Ou eu acredito em um aluno, ou eu paro a correção e vou consultar. Se eu conhecer, mais sério ainda, eu vou saber se esse aluno fez certo ou não. Vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo digitalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para manipulação e alienação vistas em 1984. Olha lá, discurso de autoridade. Assim, os usuários são inconscientemente analisados e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Ali, naquela última frase, está o argumento que ele trabalhou no dia, no parágrafo. Olha lá. Os usuários são inconscientemente analisados e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Então, o desenvolvimento, eu posso usar dados estatísticos, resultados de pesquisas, dados históricos, argumentos de autoridade, o que vocês quiserem usar para poder trazer um argumento para o parágrafo dissertativo para vocês. Parágrafo de desenvolvimento. E aí, moçada? Pelo amor de Deus, isso que está aqui, vocês não vão mais fazer. Para o professor que tem que corrigir um texto, que tem isso aqui. Geralmente ocorre essas coisas à noite. Olha lá. Nos dias de hoje, atualmente, no Brasil de hoje em dia, hoje em dia, pelo amor de Deus, isso já está saturado. Olha lá. Vocês vão ver que não acrescenta nada. Se eu estou fazendo uma redação, hoje, falando de um tema atual, é que eu só posso ser nos dias de hoje. A não ser que eu fale, na Grécia Antiga, aí sim. Mas nos dias de hoje, atualmente, no Brasil de hoje em dia, hoje em dia, acabou. Olha lá. O problema de saúde é uma das questões mais importantes para o povo brasileiro. A redação poderia ter começado assim. A população precisa se conscientizar. Isso é a opinião de vocês. Cuidado com os dias de fato, de opinião, de valor. De seu papel como um futuro melhor para as próximas gerações. Apesar do estado precário do país, os governantes corruptos não se mobilizam e só o que se vê nesse caso. Nós sabemos que nós temos muitos governantes corruptos. Então, cuidado. Trazer informação. Aqui o nível de informação dessa terência aqui é zero. Não me trouxe nada de novo. Mas deve-se pensar positivo, porque a esperança é a última que morre. O que esse caboclo falou para nós de importante? Nada. Concorda? Então, isso aqui, gente, não exige em redação do Enem. Olha lá. Conhecimentos de áreas diversas. Segunda competência. Então, eu tenho que trazer informação. Então, nos dias de hoje, nos dias atuais, atualmente, com base nos fatos mencionados, conclui-se que... Se eu estou na conclusão, só pode ser conclui-se que... Não preciso colocar nem portanto. Veja que a estrutura da dissertação é retomar a tese lá na conclusão. Portanto, para concluir. Então, eu não vou mais usar. É preciso que todos se consentissem. Se cada um fizer a sua parte, fechar com chave de ouro, começar com o pé direito. Tá bom? Isso aí são frases que nós damos nome de encher a linguição. Outro problema sério. Olha lá. O importante aspecto a ser discutido são os cursos de licenciatura voltados para a formação do profissional que atuará como professor e que apresenta uma defasagem no ensino de metodologias que respeita a condição de pessoas com deficiências como surdos e, por isso, os docentes não são aptos a atender as necessidades específicas desses alunos ou que acabam... Entenderam o problema ali? Qual que é o problema? Faltando? Quem está faltando? Pontuação. Lembra que eu falei para vocês que o parágrafo tem que ter, no mínimo, dois períodos? Então, um período eu contextualizo e o outro período eu trago um argumento. Se for no parágrafo de desenvolvimento. Ok? Olha ali. Misturou informações e não dá para fazer mais nada. Olha lá o texto como ficaria. Então, a terceira competência... A quarta competência que cobra de vocês recursos coesivos, olha lá. Devido a isso, como consequência disso, em 2010... Então, eu tenho que tomar cuidado que o meu parágrafo tem que ter pontos dentro dele. Ok? Então, agora nós vamos entrar na conclusão. A minha proposta de intervenção tem que responder a essas quatro perguntas. Quem é o agente? É o que vai fazer a ação. Eu tenho que apresentar uma proposta de solução. Então, alguém tem que fazer alguma coisa. Quem vai fazer o quê? Como que vai fazer? E para quê? No meu parágrafo de conclusão, tem que ter essas quatro respostas. Isso aí, se vocês não fizerem isso aí, vão perder os 200 pontos da conclusão. Tá? Então, vamos lá. Tudo bem? Aí, eu peguei para mostrar para vocês duas imagens de redações que tiraram mil. Só que ficou muito pequenininho para vocês enxergarem aqui. Uma coisa muito importante é o tipo da letra. Tá? Cuidado com a letra, porque a letra também me prejudica. Se eu escrevo de forma ilegível, quem vai corrigir não é obrigado a decifrar. Tá? É outra coisa, como eu disse, como é um texto em prosa. Olha lá. Eu tenho que escrever até no final. Olha lá aquele black ninho que eu mostrei para vocês. É o texto dele. Ok? Aqui, eu coloquei para mostrar para vocês a questão do erro, mas não dá para ver, porque ficou muito pequenininho. Então, vamos lá. Letra cursiva ou forma? Posso usar letra de forma? Pode. O problema da letra de forma é que o avaliador, ele não vai saber se é letra maiúscula ou se é letra minúscula. Na nossa língua portuguesa, existem palavras que só podem ser descritas com letra maiúscula. Certo? Se eu uso letra de forma, eu vou quebrar esse padrão. Então, eu posso me comprometer. Mas, não é errado escrever. Agora, a letra cursiva, eu tenho que tomar cuidado com a legibilidade da minha letra. Certinho? O título é facultativo. Se eu tenho apenas 30 linhas e se eu for colocar título, eu vou perder duas linhas. Eu vou perder a linha do título e mais a linha que eu tenho que pular para poder começar meu texto. Então, eu aconselho a não se preocupar com o título. Texto tipo em prosa, já falei para vocês. Então, respeitar a parágrafo, venha até o final. As regras de divisão silábicas não caíram de moda. Olha lá. Indivíduos, então eu tenho que usar o ifem aqui. Ok? Cuidado, que eu tenho que mostrar conhecimento. A primeira competência, né? O ambiente da língua portuguesa. Não copiar trechos da coletânea. Os textos motivadores, eu não posso copiar. Não posso copiar nada deles. Eu posso usar as informações. Vocês vão ver o exemplo que eu trouxe para vocês. O rapaz foi super inteligente. Mas eu não posso copiar. Eu não posso me referir aos textos que estão lá na coletânea. Como disse o autor do texto 1. Como demonstrado no infográfico, eu não posso fazer isso. Eu tenho que usar aqueles textos simplesmente para eu poder ter ideia. Pronto, vou fazer meu texto e esqueça que eu leio. Se eu errar, o que eu faço? Eu risco a palavra que está errada e continuo escrevendo normal. Eu não preciso riscar com o parênteses ou rapiscar, pelo amor de Deus. Só fazendo risco. Ok? E, muito cuidado, usar de argumentos preconceituosos ou fazer apologia ao crime. Tá? Passamos de conta, então, que nós vamos fazer a prova do Enem do ano passado, agora. Olha lá. Peguei o caderno, já deram o sinal, posso abrir o caderno. Eu vou lá na parte de redação. Vou lá na proposta. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Redige um texto dissertativo e argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Competência 1. Domínio da língua portuguesa. Sobre o tema. Competência 2. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, eles têm que olhar se eu entendi a proposta, que é a competência 2. Certo? Apresentando o propósito de intervenção que respeita os direitos humanos. Competência 5. Selecione, organize e relacione de forma coerente, coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Competências 3 e 4. Então, vocês estão vendo que as 5 competências estão ali. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O que é manipulação? Controle. Influência. Domínio. Então, eu tenho que ler os textos motivadores procurando encontrar informações que falam disso. De controle. De influência. De domínio. Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês que está ruim. Está muito peso. Às segundas feias, pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhes permite descobrir novidades. Assim como os sistemas de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. O sistema se baseia em um algoritmo, olha lá a bendita palavra, cuja evolução e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. De fato, plataformas de transmissão de vídeo online começam a desenhar suas séries de sucesso rastreando o banco de dados gerado por todos os movimentos dos usuários para analisar o que os satisfaz. O algoritmo constrói, assim, um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor que pode avançar até chegar sempre a andares reconhecíveis. Dessa forma, a filtragem feita pelas redes sociais ou pelos sistemas de busca pode moldar nossa maneira de pensar. E esse é o problema principal, a ilusão da liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Olha lá, alguém, entre os textos que nós já vemos, alguém falou disso. Que os algoritmos controlam. Há uma ilusão. Deixa eu acelerar vocês. No sistema dos gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida para um exército de moderadores em empresas localizadas no Oriente Médio ao Sul da Ásia. Que tem um papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social a partir de sinalizações dos usuários. Mas a informação é então processada por um algoritmo que tem a decisão final. Olha lá, alguém. Os algoritmos são literais. Em poucas palavras, são uma opinião embrulhada em código. E estamos caminhando para um estágio em que é a máquina que decide qual notícia deve ou não ser lida. Olha lá a questão da manipulação. Aí, sempre colocam um infográfico. É importante vocês saberem dele. Olha aqui. 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Então, aqui está falando para mim que as mulheres têm um número maior em relação aos homens. Cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade e 25% das pessoas de 60 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Cerca de 75% das pessoas de 10 anos ou mais de idade que não acessaram a internet não a fizeram por não saberem usá-la ou por falta de interesse. Então, aqui está dizendo a mim que ainda existem pessoas no Brasil que não sabem usar, que não têm acesso à internet. E olha aqui para vocês verem. A prova foi do ano passado. O dado aqui, 2016. A prova foi feita em junho. Olha, então a prova de vocês já está pronta, bonitinha, guardada lá. Tá? Então, vejam. Eu vou usar isso aqui. Vai me dar ideias para eu poder trabalhar com o meu texto. E o menino usou. Oi? Eu posso dar a profissão de trabalho? Bom. Pode. Quer ver? Quer ver como é que ele fez? Ele foi para lá, de esquerda. Olha. Aqui, peraí. Deixa eu só ler o texto 4. Você vai ver o que ele fez. Mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar nosso comportamento. Olha lá. Manipulação de comportamento. Mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar nosso comportamento. As redes têm selecionado as notícias sobre títulos chamativos, como trend top, ou critérios como relevância. Mas nós, praticamente, não sabemos como tudo isso é filtrado. Quanto mais informações relevantes tivermos nas contas do dedo, melhor equipados estamos para eu tomar decisões. Olha lá. A importância de eu ter o meu condomínio e não deixar a máquina me dominar. No entanto, surgem algumas tensões fundamentais entre a conveniência e a deliberação, entre o que o usuário deseja e o que é melhor para ele, entre a transferência e o lado comercial. Quanto mais os sistemas souberem sobre você, em comparação ao que você sabe sobre eles, há mais riscos de suas escolhas se tornarem apenas uma série de reações acatucadas e visíveis. Quer dizer, eu vou ser manipulada. O que está em jogo não é tanto a questão homens versus máquina, mas sim a disputa, decisão informada versus obediência influenciada. Então, muitas vezes eu penso que a ilusão de que eu tenho controle das minhas decisões na internet, mas muitas vezes eu estou dominada. Para mostrar para vocês, enquanto eu estava preparando esse material, olha lá, pesquisando coisas do Enem, me aparece lá do ator Pé. Por que aquilo foi aparecer ali? Porque um tempo atrás eu estava procurando modelos de calçados ortopédicos na internet. Olha lá. Isso aí dominar. Quer dizer, eu acabo sendo manipulada, queria olhar aquele sapato, qual é o que eu vou comprar? Olha aqui um outro. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre questão de saúde. O que tem a ver aquilo ali, ó? Calçados, roupas, ó lá. Ok? Então, isso vai mexendo com a gente. E aí, de repente, eu estou entrando nesse site e olhando blusas, olhando as coisas. Certo? Então, gente, aqui então, eu vou mostrar para vocês, com a barra para ficar cansativo, a redação que vocês já viram, tá? Nota mil. E ela usou, o rapaz usou. A sua pergunta vai ser respondida já já, no segundo slide agora. Ele usou um recurso que estava lá no infográfico. Olha o que vocês podem fazer. Vocês não podem copiar. Mas vocês têm que trabalhar com a interpretação. Black Mirror é uma da série americana. Peraí, eu vou... Olha lá. Já vou adiantando para vocês. Apresentou o tema, contextualizou. Vocês já viram isso comigo, né? Tudo bem? Olha lá. Que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica, mas desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam influenciar. Não distante da ficção. Olha lá a tese. Nos dias atuais, existem algoritmos especiais ligados em infiltrar informações, de acordo com a atividade online do cidadão. De onde atirou isso? Do texto motivador. Ok? Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados da internet. Argumento. Presta atenção aqui como é que ele foi esperto. Primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Olha lá. Por que ele falou precoce? Porque houve um infográfico falando de pessoas de 10 anos ou mais. Olha lá. Só que ele não colocou 64,7. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, por que pelo IBGE? Vou botar um pouquinho só para mostrar para vocês. Por que pelo IBGE? Aqui é onde ele tirou. Olha lá. Então, vocês têm que estar esperto. O que vocês puderem pegar, não copiando, vocês vão usar, é lógico, para o bem de vocês. Olha lá. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, no ano 2016, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos, nunca haviam usado na internet. Por que 35%? Ele arredondou. 64,7, arredondou para 65%. 100 menos 65%, 35%. Olha lá. Entenderam o que é usar? Então, eu não posso copiar. Então, eu uso de outra maneira. Olha lá. Isso acontece porque desde cedo a criança tem contato com aparelhos tecnológicos que necessitam da disponibilidade de uma rede de navegação que memoriza cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar um perfil de interesse dele. E assim, fornecer assuntos e produtos que tendem a agradar ao usuário. Dessa forma, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa para relações sócio-econômicas. No segundo parágrafo de desenvolvimento dele, em segundo lugar, primeiramente, olha lá, primeiro parágrafo de desenvolvimento, primeiramente. Segundo parágrafo de desenvolvimento, em segundo lugar, o ser humano perde a sua capacidade de escolha. Olha lá o recurso de autoridade. Conforme o conceito de mortificação do eu, do sociólogo Erwin Goffman, é possível entender o que ocorre na internet que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado. Então, é importante conhecimento de mundo, hein, gente? Então, o preceito afirma que, por influência de fatores coercitivos, o cidadão perde seu pensamento individual e junta-se uma massa coletiva. Dentro do contexto da internet, o usuário, sem perceber, é induzido a entrar em determinados sites devido a algum pardeio de propagandas que aparecem em seu dispositivo conectado. Evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade de escolha quanto ao que fazer no mundo virtual. E, por fim, olha lá, aqui eu vou querer que vocês mostrem para mim onde está a retomada da tese e onde está a proposta de intervenção. Então, o intuito de analisar essa problemática, aqui ele retomou a tese. Mas, Denise, qual é a tese dele? A tese dele é essa aqui, olha. Nos dias atuais, existem algoritmos especiais ligados a infiltrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Ele trabalhou isso tudo com um problema. Aí, ó, muito esperto esse garoto. Garoto não, menina, não sei. Olha lá. O intuito de analisar esse problemático. Como? Problemático? O algoritmo nos dominar. Olha lá, gente. Quais são as perguntas que eu tenho que colocar? Quem vai fazer o quê? Como que vai fazer? E para quê? Não é isso que eu tenho que responder no meu texto? O que é vermelho é quem? O que é azul vai fazer o quê? Vamos lá, vocês vão me ajudar. O que está em preto, no que está em verde, é o como? E o que está em preto, é o para quê? Muito bem. Então, olha lá. O Congresso Nacional deve formular leis que limitem esse assédio comercial realizado por empresas privadas. Lá no parágrafo de introdução, ele falava dos algoritmos, olha lá, de controle. Por meio de direitos e punições aos que descumprirem, a fim de acabar com essa imposição midiática. As escolas. Ela colocou outro agente. As escolas. Como? Não. Ali é um como. Em parceria com as famílias. O que elas vão fazer? Devem inserir a discussão sobre esse tema, tanto no ambiente doméstico quanto estudantil. Por meio. Como que elas vão fazer isso? Por um intermédio de palestrantes com a participação de psicólogos e especialistas. Que debatam acerca do diploma agir online com o objetivo, olha lá, a finalidade. Com o objetivo de desenvolver, desde a infância, a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Ponto. Feito isso, o conflito vivenciado na série não se tornará realidade. Qual é o conflito? Que série que é essa? É a série que está amada. Viram o texto como está todo amarrado? Então, vocês podem usar informações que estão nos textos motivadores? Sim e não. O não é que eu não posso copiar. O não é que eu não posso falar. De acordo com o texto 1. O infográfico fala isso. Não. Eu tenho que fazer igual esse menino fez aqui, olha. Foi muito esperto. Porque eu uso a informação a meu favor. Vocês acham que ele tinha essa informação antes na cabeça dele? Não. Ele usou a informação e com essa informação ele teceu a disparar. Alguma dúvida? Não usada. Então, eu desejo, coração, muito sucesso para vocês. Agora a prova é de 3 e 10 de novembro. Que vocês sejam iluminados. Que Deus nos ilumine para que vocês tenham sucesso nessa prova. Esta prova aqui é um termômetro que o governo usa para poder medir como que o aluno entra no ensino superior. E quando o aluno sai, geralmente, de 3 em 3 anos, as turmas que estão se formando têm que fazer uma outra prova tipo ENEM. O ENEM, se não me engano, fez no ano passado. Então, daqui a 3 anos, a outra turma vai fazer. Então, o governo olha como que o aluno está entrando e como que o aluno está saindo. É muito importante que vocês se saiam bem para poder ajudar nessa segunda avaliação. E vocês sabem que vocês vão ter que ser beneficiados com o PS e com o ProU. Tá? Então, estou aberta para qualquer dúvida. Quem não entendeu, pode perguntar. Eu acelerei um pouquinho, porque eu fiquei com medo do horário. Porque tem gente que tem que pegar o ônibus. Ok? Então, um abraço para todos. Obrigado. 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 Obrigado.